O Esquema O Esquema Assim ó Área VIP, camarote Só as tops, só a malote Traz um pau de uísque, gelou Essa gata para o baile inteiro Chama ela que ela vem Diz pra trás das amigas também Traz um pau de uísque, gelou Essa gata para o baile inteiro Eu posso te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema é se adiantar Com dinheiro no bolso Chama as gatas pra brindar Eu posso te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema é se adiantar Com dinheiro no bolso Chama as gatas pra brindar Viver de ostentação é solução e não problema Área VIP, camarote Só as tops, só a malote Traz um pau de uísque, gelou Essa gata para o baile inteiro Chama ela que ela vem Diz pra trás das amigas também Traz um pau de uísque, gelou Essa gata para o baile inteiro Eu posso te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema é se adiantar Com dinheiro no bolso Chama as gatas pra brindar Eu posso te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema é se adiantar Com dinheiro no bolso Chama as gatas pra brindar Eu posso te falar qual é o esquema E oente E oente E oente E oente A CIDADE NO BRASIL